Há pessoas que têm como objetivo na vida ser feliz. A felicidade hoje é entendida não mais como objetivo a ser buscado, mas como o resultado natural de processos de autoencontro, de processos de encontro consigo mesmo, com Deus dentro de nós, com Deus fora de nós, com a nossa essência, com a nossa originalidade e a partir deste encontro, desta identificação com o que é real, também a manifestação daquilo que é o mais importante na nossa vida, que é o que sustenta, que é o que alimenta, que é o que dá sentido às nossas existências, que é o amor. Então, para sermos felizes, para chegarmos a um estado de felicidade, é preciso que nós trilhemos essa trajetória de autoencontro, de identificação com o divino, de percepção e consciência da abundância e as nossas manifestações da vida diária sejam aquelas que nos tragam paz, silêncio, amorosidade, generosidade, compaixão, ternula e todas as maravilhas que o Cristo veio nos ensinar a cada minuto e a cada encontro.